o diamantes dos dois tempos seguidores do canal vespeiro de nele aqui que tá falando é o vespeiro de nele né e eu tô fazendo esse vídeo aqui para explicar o que aconteceu lá ontem na vespa do rapaz né é que que aconteceu qual quais eram os defeitos a vespa não tinha marcha lenta aí eu tentei gicleer de lenta várias pessoas me ajudaram eu não sou o o expert total em vespa eu tô aprendendo ainda aí várias pessoas me ajudar é mandar eu verificar o gicleer de lenta verifiquei não estava entupido verifiquei a base do carburador também aqui ó onde vai o gicleer de lento gicleer de lenta vai verificar aqui ó nesse furinho menor verifiquei assoprei passei aquele wd nada não tava entupido tentei aí teve outra pessoa que você pode ser o tanque que tá com dano vácuo aí eu tirei a tampa do tanque vou tirar a tampa do tanque tenta aí tentei não adiantou aí tentei vazamento sucção pelo retentor do volante teve uma outra pessoa que falou comigo assim o dinheiro ele tenta lá que pode ser o retentor atrás do volante atrás da mesa ali aí eu olhei tava seco normal não tava vazando não tava dando sucção nada eu falei gente que pode ser isso aí eu lembrei de uma vez que eu tava mexendo uma outra vez para de um outro rapaz que tava dando esse mesmo problema e eu fiz o seguinte eu peguei wd-40 que não tô fazendo propaganda mas é um produto que a gente conhece ou qualquer outro óleo lubrificante fino aqueles de spray aí eu fui e bateu spray aqui ó faz de conta que isso aqui é o tubinho do spray bate aqui ó nesse nesse local aqui nesse localzinho aqui com o motor funcionando na alta porque não ficava agora na lenta tinha que ficar acelerando né joguei aqui não que eu joguei o spray aqui ó a na hora motobus quis morrer lá é aqui aí que que aconteceu eu fui tirar o carburador essa porca aqui essa porca aqui vou tentar mostrar para vocês aqui é essa porca aqui essa aqui ó aqui vai uma porca né que vai uma porca que ela é alongada ela é comprida aí que que acontece ela trincou até mostrei no vídeo lá ela trincou nela trincar ela não deu aperto e nela não dá aperto o carburador ficou assim ó ficou desbeiçado assim dando uma greta ali ó deu uma greta lá de baixo aí entrava ar falso ali ele não acelerava não dava lenta de jeito nenhum que a gente regular nada aí que eu fiz troquei a porca só que nessa porca trincar ela forçou a rosca do prisioneiro que vai aqui ó ele sai lá do motor né é um prisioneiro aqui e um aqui né o prisioneiro roçou a rosca eu tive que retirar o prisioneiro tem várias técnicas mostrando na internet aí como tirar um prisioneiro não precisa mostrar e eu também tô longe da vez que não tem como fazer isso e aí que que acontece eu tirei aí eu tinha um motor velho lá tirei o prisioneiro do outro motor reinstalei aí no motor do cliente e aí eu coloquei outra porca me certifiquei primeiro que a porca não estava danificada né e aí a moto deu lenta beleza é uma dica para vocês aí isso aqui é um vídeo explicativo né que depois que eu troquei o prisioneiro e a porca alongada o problema foi resolvido beleza e é isso aí galera eu não sei tudo tô aprendendo até hoje vou devolvo vou morrer aprender né é quando chegar a hora de eu morrer né não quer dizer que eu vou morrer aprender eu vou morrer e não vou saber tudo então é se vocês tiverem dúvida em alguma coisa vocês podem perguntar mas eu não souber eu vou procurar beleza e vocês procurem também porque tem muito vídeo na internet eu tava reparando que que acontece os vídeos na internet os alemães os italianos eles mostram desmontando e montando eles não mostram o defeito eles não explicam o que que pode dar o que que não pode eu acho que é só eu que explico a moto tá falhando o que que pode ser ah tá isso a moto não pega ah não dá centelha eu explico porque que não dá centelha porque que pode dar tá dando problema né então é gostaria aí se vocês puderem e tiverem gostando mesmo do vídeo se você puder dar um like e assista o vídeo todo porque o youtube vai entender que você gostou do vídeo não adianta você apertar lá o o joinha porque e não assistiu o vídeo todo o youtube vai entender que você assistiu só um pedacinho largou entendeu então se você puder assistir o vídeo todo se for útil para você né de repente para você vai estar te ajudando para umas pessoas talvez não ajuda tanto que às vezes a pessoa já sabe tá cansada de saber né ela assiste o vídeo e fala assim eu não sei aí não acaba de ver o vídeo né mas assiste o vídeo todo gente me ajuda aí beleza um abraço para todos e até mais